E a partir de hoje, o jornalismo da Recó exibe uma série de reportagens sobre os desafios dos principais municípios do interior fluminense para as eleições 2024, para as eleições deste ano. E a gente começa por Macaé, no norte do Rio. O que você deseja para a próxima gestão? Quais áreas precisam de mais atenção? Chegou o momento em que a população precisa refletir sobre essas e outras questões. As eleições municipais ocorrem em 6 de outubro. Em Macaé, uma das principais cidades do norte do estado do Rio, mais de 180 mil eleitores estão aptos a votar. Um aumento em pouco mais de 10% em relação ao último pleito municipal. Olha, eu queria que melhorasse mais o transporte, a saúde, a qualidade de vida. Porque Macaé tem muito mais coisas para melhorar para nós, né? Eu desejo que continue com as obras de Macaé que estão. E quem vem novo de fora, venha para somar. Aqui, a área é muito, né? Onde eu moro, fica muito avalado. Desejo uma, né? Melhor, uma estrutura melhor. Principalmente, assim, na área da saúde, que eles olhem um pouquinho para isso, porque as crianças estão precisando de mais, né? Que a gente vai nos postos de saúde para marcar consulta médica, né? Para pediatra, um exemplo. Eu fui na casa da criança, consegui vaga só para julho. E a gente entrou em maio agora. Então, assim, vamos ver um pouquinho essa área da saúde, né? E isso será definido nas urnas. Os moradores da capital nacional do petróleo sabem que o caminho rumo ao desenvolvimento é longo. Eu espero que tenha mais recursos para a gente dar uma oportunidade de uma porta de emprego, né? É, recurso, mais recurso, mais curso gratuito para a gente conseguir chegar a ter nossa formação, né? Proteção do povo lá, muita violência, né? Macaé está muito violento, aliás, o mundo está violento, né? Não é só Macaé. Com certeza são os hospitais, o HPM está precisando bastante, os hospitais de bairro, os postos, acredito também. Eu acredito que na área da saúde, né? Porque os hospitais de Macaé, para falar a verdade, é uma vergonha. Só tem um hospital para atender todo mundo, diferente dos outros que só estão para dengue. É hora de exercer a cidadania e contribuir para a construção do futuro da cidade. O perfil do eleitorado macaense é diversificado. Os homens são a maioria, representam 52% dos votantes. Mais de 44% dos eleitores têm entre 45 e 59 anos. Em seguida, com quase 43%, o público entre 35 e 44 anos. E depois, com 36%, pessoas de 25 a 34. Os jovens com idade entre 18 e 20 anos são a minoria e representam 7,85%. Já em relação ao grau de escolaridade, a maioria tem um ensino médio completo. Formam 27% do eleitorado. Pouco mais de 22% não completaram o ensino médio. E 22% têm um ensino fundamental incompleto. Em quarto lugar, com 8,49% votantes com o ensino superior completo. 65% são solteiros, 29% casados e 4% divorciados. O que entra em disputa é a ideia de sociedade, ou seja, quais são as propostas, né? O que eu penso que organiza melhor aquela sociedade? E aí cada candidato vai defender a tua ideia, o teu projeto. E é nisso que a gente está votando. É nessa ideia e nesse projeto. Não especificamente na figura do candidato única e exclusivamente. Essa figura e esse candidato vão representar alguma ideia de sociedade que a gente vai concordar ou não. É importante também que os candidatos que vão se colocar no pleito nessa disputa municipal, eles também estudem as demandas históricas daquele território, de um determinado município, para que o seu projeto se adeque melhor à necessidade da população. Então é entender o que esse município precisa de urgente. O que esse município precisa historicamente e que não foi resolvido. Como que o meu projeto, a minha ideia, aquilo que eu defendo, vai na direção de resolver essas questões. Nas últimas quatro décadas, Macaé teve na produção de petróleo e arrecadação de royalties um dos principais pilares econômicos, além dos impostos. Mas desde o início da crise no setor, em 2014, com queda drástica no preço do barril, o município se viu obrigado a diversificar a economia. Dar continuidade a este trabalho é um dos desafios que estão por vir. O político deve ser um gestor antes de mais nada. Então, o político que quer se candidatar às eleições municipais desse ano, como prefeitos e vereadores, eles não têm que vir só com a proposta para poder vencer a eleição, mas também têm que vir com a proposta para poder mostrar para a população como de fato pode fazer diferença para a população, como de fato pode usar melhor os recursos. Segundo o especialista em economia, a futura gestão pública precisa ampliar a obtenção de verbas para atuar em áreas que vão além de saúde, educação e segurança. Temos que pensar na questão da infraestrutura, temos que pensar na questão do social, reparações sociais, é inadmissível entender que o Brasil é o celeiro do mundo e ainda assim ter gente passando fome. Então, os recursos devem ser para a população, precisa ser melhor amparada, precisa ser melhor cuidada e dar oportunidade a essa população para que elas possam também no futuro produzir, criar e crescer junto com o país. Tudo que muitos já sabem, mas a gente precisa colocar em prática. Essa é a série da nossa Record e amanhã vamos mostrar também os desafios na cidade de Campos dos Goitacazes.